Fala galera, hoje vamos dar continuidade à lei 8080 tratando sobre o assunto, dois subsistemas na verdade, subsistema de atendimento de internação domiciliar e subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. Então, nós temos um vídeo sobre o atendimento especializado em relação ao povo indígena e agora temos aqui dois sobre atendimento domiciliar, internação domiciliar e do trabalho de parto e todo o processo da questão do parto. Aqui, gente, foi criado esses subsistemas como uma forma de garantir coisas que talvez, que se tivessem nas normas gerais, não teriam dado tanta importância. Então, aqui está dizendo assim, estamos criando esses subsistemas porque esses tipos de trabalho, eles são importantes para a saúde pública. Então, vamos lá. Primeiro, de internação e atendimento domiciliar. São estabelecidos no SUS o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Então, é previsto, primeiramente, você precisa entender que é possível haver o atendimento domiciliar e a internação domiciliar na saúde pública, tá, gente? O parágrafo primeiro diz que na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares inclui-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes e seu domicílio. Então, aqui, vamos lá, vamos raciocinar. Primeiro, é garantido o atendimento e internação domiciliar. O parágrafo primeiro vem dizer o que tipo de atendimento, que tipo de internação, qual assistência. Vamos lá. Primeiro, médico, serviço médico, serviço de enfermagem, de fisioterapia, psicologia e de assistência social. Olha que bacana, quantos serviços podem ser prestados dentro do domicílio do paciente, certo? O parágrafo segundo diz que o atendimento e a internação domiciliar serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitatória. Opa, deu uma travada aí, gente. Mas beleza, vamos lá. Então, aqui indica o momento em que esse atendimento é possível. E qual que é a resposta, gente? Em todos os momentos. As equipes multidisciplinares, ou seja, de várias disciplinas, vão atuar tanto antes da doença, pode acontecer atendimento domiciliar antes da doença, quanto de forma terapêutica para ter uma vida de qualidade e também quando a pessoa precisa de uma atenção aí para recuperar algo que ela tenha sofrido alguma lesão, enfim. Então, basicamente em todos os níveis de saúde, tá gente? Além disso, o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica com expressa concordância do paciente e da sua família. Então, aqui são os requisitos para que possa ter uma internação e atendimento domiciliar. Primeiro, sem indicação médica não há atendimento e internação domiciliar. É necessário a atuação do médico. Além disso, tem que haver a concordância de quem vai receber esse atendimento e da família também. Se a família ou a pessoa não concordarem com esse atendimento, não vai haver atendimento, tá gente? É isso sobre o subsistema relacionado ao atendimento e internação domiciliar. Então, a pessoa que está para ter a criança, ela tem direito a um acompanhante, tá gente? Desde o processo do trabalho, desde o parto até mesmo o pós-parto aí, tá? O acompanhante de que trata o caput, que é o que está escrito em cima deste artigo, será indicado pela parturiente. Então, é quem a pessoa vai receber o parto, é a que vai indicar o acompanhante, tá? Nada disso de ir ao hospital falar que não pode. Não, isso é ilegal, tá gente? E cabe responsabilidade das pessoas responsáveis pelo hospital. Parágrafo segundo diz que as ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo, constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Então, aqui no caso, seria um decreto para poder especificar como que vai ser essa execução do acompanhante, tá? Durante o trabalho de parto. Aqui ficam os hospitais, de acordo com o parágrafo terceiro, que diz que ficam os hospitais de todo o país, obrigados a manter em local visível de suas dependências, avisem formando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. Te digo e te pergunto uma coisa. Isso acontece, é muito difícil de ver, infelizmente, mas os hospitais são obrigados a colocar que a pessoa que vai ter o parto tem o direito de ter um acompanhante durante o processo de parto, certo? É isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, não custa nada e vai me ajudar aí muito no crescimento do canal, tá? Curta o vídeo, comente. Tem outros vídeos no canal, tem uma sequência dessa lista da Lei do SUS, que é grande, a gente vai dar continuidade aí, tá? E aproveite, tem outros materiais também. E caso você seja ACS ou ACE, ou queira, na verdade, ser um ACS ou um ACE, tem um material aqui pra você, por R$10, que são 100 questões de conhecimento específico que eu peguei pras provas que são recentes e que são diferentes aqui das questões do canal. Beleza? Muito obrigado, gente, e até logo!